E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorel. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como encontrar os 5 diários da primeira lorota, a vida de um pirata, chamados a tripulação Headless Monkey. Então se esse assunto te interessa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha. Twitch.tv barra Liga do Jorel você me encontra todo dia das 10 às 5 horas da tarde. Tamo junto, bora pro vídeo. Bom galera, esses diários aqui são chamados a tripulação do Headless Monkey. Aqui na vida de um pirata, a primeira lorota, a gente vai ter 5 diários que são os contos dos ferrados, que estão aí nesse card aí que eu tô mostrando pra vocês. Temos também a tripulação do Headless Monkey. No vídeo de hoje a gente vai estar pegando esses 5 diários aqui e eu vou estar ensinando como chegar até ele. E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jorel. Só no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês como você encontrar os 5 diários dos ferrados da lorota 1. Esses outros 5 diários, eles estão aí no card pra vocês, que é a tripulação do Headless Monkey, tá? Mas agora, no vídeo de hoje, a gente vai falar aqui do conto dos ferrados. Então primeiramente, pra você encontrar os diários, você tem que votar na lorota. Então a gente começa aqui votando na lorota e seguindo até a grande cidade, a cidade chamada Sailor's Grave. Chegando aqui, a gente vai ver a nossa cidadela fantasma, mais conhecida como Sailor's Grave. Chegando aqui, a gente vai ter que vir aqui na esquerda com a nossa chama e acender o braseiro. Esse braseiro, ele vai abrir ali ó, o portão e elevar a ponte pra que a gente consiga passar ali e entrar, acessar a cidade. A gente vai entrar aqui, a gente tem que encontrar a cabeça de um capitão aí. Então a gente vai, ele tá exatamente ali ó, o falador ali ó, ele tá naquela gaiola ó. Olha lá, abalangando lá, é ele. Então a gente vai ter que ir lá, é, liberar ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é subir essa escadinha aqui. Vamos passar por trás do navio, subir aqui. Vamos passar a ponte pra esse lado aqui. Na ponte desse lado, a gente vai continuar indo. Vamos pular aqui dentro, pule na água. Daqui a gente vai entrar nessa caverninha aqui. E vamos pegar, usar esse sistema de polia pra subir como se fosse um elevador. Aí você solta e aqui a gente vai precisar de uma chave pra abrir, beleza? Mas primeiro vamos salvar o cabeçudo ali. Essa polia aqui também sobe essa caixa aqui. E aqui você pula e pula. Maravilha? Nessa parte aqui tem dois sistemas de polia. Tem um sistema de polia que leva daqui pra lá. E tem o outro que leva de lá pra cá. O que eu vou fazer? Que deu certo, né? Eu vou deixar as duas no meio do caminho. Então eu vou deixar as duas mais ou menos aqui. Principalmente se você estiver sozinho, tá? E aí você pula em uma, pula em outra e tá desse lado aqui. Maravilha? Desse lado aqui a gente vai ter um sistema de polia também. A gente vai subir aqui nessa parte. E aqui a gente vai ajeitar. Como que a gente vai ajeitar? A gente vai trazer aquela plataforma lá de trás. Mais ou menos nessa posição aqui. Beleza? De frente pra aquele buraco ali. É que não dá pra ver o buraco, mas vocês vão ver agora. Aí a gente vai pular aqui. E daqui a gente pula no buraco. Pulou no buraco, a gente consegue pegar aqui, ó. Interagir receita especial do Capitão Bones. Assim que você pegar isso. Essa garrafa aqui, galera. A gente vai guardar ela que a gente vai usar mais tarde, tá? Então deixa em algum lugar aí da cidade que você não vai perder. Beleza? E aí, saindo daqui do sistema de polia, a gente vai vir pra cá. Aqui nessa parte. E aqui a gente vai usar a lanterna pra acender a corda e derrubar o cabeçudo aqui, ó. Ó. Eu vou deixar a minha garrafa aqui pra eu não esquecer. É um lugar que, se ele estiver de longe, eu consigo ver o brilho. Então é difícil de eu perder, tá? Então não vai deixar num buraco aí que você vai perder a garrafa. Agora a gente vai pegar a chave pra destrancar essa gaiola aqui dele. Se você prestar atenção na lore aí, ele vai falar que a chave pra abrir aí a gaiola dele está na taverna. Esse símbolo aqui é bem clássico das tavernas. Essa tábua aí pendurada na frente das tavernas. Toda a taverna do Self-Tills tem. Então a gente vai entrar aqui. E aqui a gente já vê um brilho lá em cima ali, ó. A chave está ali. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, ó. O sistema de polia também ligando o candelabro. Sei lá como funciona isso aí. O lustre, a luz, a vela. A gente abaixa, a gente pega a chave da jaula. Mas, antes de você ir embora daqui, coloca aqui, ó. Nessa parte da taverna, você não vai embora depois de pegar a sua chave. Você vai subir aqui. Nessa parte aqui. Vamos acender uma vela aqui, ó. Acende a vela. Que isso? Ô, Roger, você tá estimando a mesa, cara. Quando eu acendi a vela aqui, galera, apareceu um X no mapa. A gente vai cavar lá esse mapa. Então a gente vai nesse lugar ali e a gente vai mostrar aonde que é aquele local pra vocês. Ó, ali você vê um barco, tá vendo? Então vai ser na direita de um barco de três velas ali. Que se a gente for aqui pra fora, a gente já vê ele lá. Beleza? Então é pra lá, pra trás lá. A gente vai agora desenterrar o tesouro que tá marcado no mapa. Então a gente vai vir aqui. É fácil de você localizar esse navio com as velas vermelhas. A gente vai vir pra direita aqui. E segundo o mapa, fica mais ou menos... Ah, tá aqui, ó. Galera, quando você chegar nesse lugar que tá o X aqui, não adianta você cavar, você vai ter que seguir as moedas. Então a gente vai seguir o rastro de moedas aqui pra encontrar... Quando você chegar aqui, ó, você vai ver que tem uma escada quebrada. Vem aqui, pule aqui, suba nesse mastro. E vamos continuar seguindo a moeda. Moeda, 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 moeda. Moeda, 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 moeda. Seguindo, seguindo, seguindo. E aqui está o tesouro, tá? Por Doug descoberto. Assim que você escavar ele aqui, vai subir a condecoração. Acenda a lanterna. Eita lasqueiro, o bicho acordou. Depois de ter ouvido aqui o que ele falou, você vê que tem aqui, ó. Requeira o tesouro do poor dog. Daí a gente vai seguir pra cá. E agora a gente vai encontrar o tesouro dele. Vamos atravessar essa ponte aqui na direita. E aqui a gente vai encontrar esse lugar aqui. Só apertar F, a gente vai encontrar esse cara dormindo aqui. Opa! Um mapa. Não dá pra ver nada aqui com o mapa, certo? Então você vai vir aqui nessa polia. E a gente vai abrir as vedezianas aqui, ó. E subir aqui, abre a porta e acende la luna. Quando você subir aqui, ó. Além dessas duas lâmpadas, a gente vai vir aqui. Tem mais uma. E aí você desce aqui. Mexe na mãozinha dele aqui, ó. E aí você vai ver um X. Aí, ó. Você percebe que na frente da taverna, na moita ali da esquerda do tablado, a gente vai cavar e vai encontrar o tesouro dele. De frente pra essa lâmpada aqui e de frente pra taverna, tá? Ó, pedra, taverna e essa luz aqui a gente cavou aqui. Não foi do lado esquerdo. Foi bem na frente da lâmpada aqui. E aí a gente leva ele de volta pro... Entregou o tesouro pra ele até acordou. Chama. E aí você vai desbloquear outra condecoração. A gente vai ganhar a chave do Poor Dog aqui, ó. A gente vai pegar essa chave, destrancar o baú e abrir ele. A gente vai ganhar um medalhão. Com a garrafa, a cabeça e o medalhão, a gente vai ter que ir agora num xadrez aqui. Então vamos levar esses dois itens, que a gente tá em dois, mas se você tiver em tripulação maior, você pode já tá levando as três. Maravilha? Então a gente vai aqui, ó. Do lado da taverna, a gente vai entrar aqui, ó. E aqui a gente vai encontrar esse local aqui. Beleza? Aqui já temos mais um diário. Esse é o terceiro diário que a gente encontrou. Acenda a vela, pega a garrafa e repõe a caneca do menino aqui, ó. Quando você traz a caveira aqui, ela vai falar alguma coisa que você precisa trazer ele, senão você não consegue pôr a moeda, tá? Mas aí agora você deixa ele no chão aqui, pega a moeda, coloca a moeda na mesa, e aí você pega a cabeça do capitão e coloca aqui no esqueleto aqui. Depois que ele falar aqui o diálogo, você pega a chave do navio e pega também a cabeça dele. E a gente vai novamente seguir por esse caminho aqui. Vamos. Aqui a gente vai subir a polia de novo com a chave, né? E aqui a gente vai estar destrancando essa porta aqui em cima. Aqui dentro a gente vai entrar e vai ver a direita. Você tá vendo essa tocha aqui, ó? A gente vai ter que acender essa tocha gigante com o farol. Mas antes disso, a gente precisa deslocar essa vela daqui da frente, porque a vela tá bem na frente ali, ó, tampando a luz do farol. Então a gente vai mexer neste mastro aqui. Maravilha? E aí a gente vê aqui o sistema de polia, leva pra lá, aqui leva pra lá e leva pra lá, pra trás, né? Então primeiro vamos aqui, passou desse lado, e vamos mexer nessa polia aqui e virar a vela pra dar abertura pra luz do farol passar. Deixa a vela no máximo, tá? Esse é o máximo. E aqui a gente deixou pronto pra iluminar a tocha ali, tá? Por que que a gente vai iluminar essa tocha? Essa tocha vai erguer uma ponte de pedra. Aqui no começo da cidade a gente vai entrar uma... encontrar a placa de Sailor's Grave e ao invés da gente ir pra cidade, a gente vai vir pra direita. É essa ponte que a gente vai erguer. É aqui que tá os outros cinco diários da capitã. Então vamos direto pro farol agora. E a gente vai seguir com o cabeçudo para o farol, tá? Ele vai dar ordem aqui pro fantasmo, os fantasmas vão levantar a ponte pra gente passar. Então tem que trazer ele, tá? Não adianta você vir aqui sem a cabeça que não vai acontecer nada. Suba até o topo da torre. Quando você chegar aqui, você entrou, subiu, diário, esquerda, tal esqueleto que você tem que pôr a cabeça. Você sobe aqui nessa parte. Você vai ter que acender o farol com essa luz aqui, ó, refletindo da chama, tá? Um timão, ele gira pra baixo e pra cima, que é o da direita. E o outro, ele gira pro lado e pro outro. Assim que eu colocar a luz ali, já vai acender e a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então, na direita do barco de velas vermelhas, a gente vai ver o farol lá, ó, as duas velas que a gente virou. Aí você vai mirar com o farol lá naquela tocha gigante lá. E aquela tocha gigante vai iluminar lá, tá vendo? Ó a luz, ó. Olha, olha a luzinho. Ó, e a ponte está subindo. Chegando na ponte, a gente atravessa aqui e aqui a gente vai encontrar cinco diários, tá? A gente vai vir aqui nesse barco, nesse barco aqui a gente vai vir aqui pra trás e vamos pegar já um diário, que é esse diário aqui e essa chave aqui já. Essa chave aqui ela vai abrir a sala do capitão que fica aqui embaixo, então a gente vai vir aqui pra trás, bem pra trás e aqui temos um na porta. Destranque a porta e aqui a gente vai encontrar o segundo diário e o terceiro diário aqui na prateleira da esquerda. Então, aqui já são três. Chegou aqui no conversa, a gente vai encontrar o quarto diário aqui no mastro principal, o do meio e o outro a gente vai subir aqui onde a gente pegou o primeiro diário, vai dar uma votinha aqui, ó, e atrás desse mastro aqui está o quinto diário. Daí você lê ele e aí você ganhou a condecoração aqui. Bom, galera, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha conseguido pegar aí os cinco diários da tripulação Headless Monkey. Se você não conseguiu, deixa aqui o seu comentário ou então vai lá na live e conversa comigo que eu vou te ajudar, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha twitch.tv barra Liga do Jorel. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma